Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor João Batista e hoje nós vamos conversar sobre um tema importante. É um tema que foi sugerido por uma aluna minha da pós-graduação. É, muitos alunos, eles precisam desse recurso durante o seu percurso acadêmico. Vocês sabem do que eu estou falando? O tema de hoje é sobre fichamento. Mas antes da gente falar sobre esse tema, você sabe de onde é que veio esse termo fichamento? É porque antigamente as pessoas, tanto para estudar quanto para a produção científica, utilizavam essas fichinhas aqui, ó. Pra quê? Eles pegavam aqui os livros ou eles pegavam os artigos científicos e faziam seus fichamentos, que eram pequenos resumos para que, quando eles fossem estudar ou mesmo quando fossem precisar escrever um artigo, uma dissertação e uma tese, utilizassem desses recursos para não ter que recorrer ao livro. Ou seja, aqui teríamos anotado a principal ideia daquele texto ou ainda algumas referências importantes ou também citações que depois seriam transcritas para o trabalho final. Então daí, essas fichas deram origem ao fichamento. Preencher a ficha significava fazer um fichamento. Vocês fazem fichamentos para estudar ainda hoje? Sim ou não? Pode ser que você não utilize esse recurso do papel, mas acredito que algum tipo de esquema você deva fazer para estudar. Bom, e se você tem dificuldades em organizar suas leituras, anotações, fica comigo até o final deste vídeo, porque eu vou te explicar tudo de forma bem simples para que você entenda a importância do fichamento. E você sabe por que o fichamento é tão importante? Eu vou te mostrar as diferentes maneiras de realizar, construir o seu fichamento e como que ele pode te ajudar a melhorar seus estudos. Vamos lá? Eu já falei um pouco sobre o que é o fichamento, mas vamos entender melhor, de uma maneira mais técnica, o que é o fichamento. Então, para começar, o fichamento é uma técnica de leitura que pode ajudar muito a resumir e organizar, além de destacar as ideias principais de um texto. E ele é muito utilizado em trabalhos acadêmicos e, principalmente, durante a nossa fase de pesquisa, leitura e construção de referências e citações, principalmente para trabalhos acadêmicos, artigos, teses, dissertações, entre outros. E, com um bom fichamento, você consegue acessar rapidamente os pontos mais importantes de um texto, sem precisar ter que reler tudo novamente. E isso economiza muito tempo. E sabemos que tempo é dinheiro. Principalmente na hora de escrever um trabalho acadêmico que precisamos de prazo, ou seja, de entregar no tempo correto. E essa técnica também pode te ajudar bastante quando você estiver estudando para provas, concursos e seletivos. Bom, então existem três diferentes tipos de fichamentos. O fichamento bibliográfico, o fichamento de conteúdo e o fichamento de citação. Você sabe a diferença entre os três? Vamos aprender? Então, o primeiro deles, o fichamento bibliográfico, ele contém referências completas de um livro, artigo ou outro material que você está consultando ou estudando. E ele serve para que você possa ter informações bibliográficas correlatas à mão na hora de fazer as citações e referências. Já imaginou aquela situação? Você está fechando o seu trabalho, precisa agora fazer as referências e... Hum, de qual livro que eu tirei essa citação? Se você faz um fichamento, fica mais fácil localizar e colocar no seu trabalho. Já o segundo tipo de fichamento é aquele de conteúdo. Seria ali basicamente um resumo das principais ideias que contém em um texto. E nele, você organiza as ideias centrais do autor com as suas próprias palavras. E essa é uma ótima forma de entender o texto, já que reflete o seu eu, ou seja, a sua compreensão, a sua interpretação sobre aquele texto. E isso vai te ajudar ali a compreender melhor sobre os temas, estudar sobre eles para depois iniciar o seu processo de escrita. E por fim, nós temos um outro tipo de fichamento que também é muito importante. É o fichamento de citação. É quando você copia alguns trechos que julga que são importantes e que depois você vai precisar no seu trabalho. São citações originais. E aqui você deve sempre lembrar de anotar as páginas exatas onde tirou aquela citação, para depois facilitar no momento da escrita do trabalho e também das referências. Mas, você já se perguntou como fazer um fichamento aqui na prática, né? Agora vamos colocar a mão na massa. Eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer um fichamento de conteúdo, aquele que é de fato mais importante. Então, primeiro, leia o texto com atenção. Vá ali grifando os pontos mais importantes. Depois, comece a organizar esses pontos em formato de tópicos, que vão te lembrar e facilitar o processo de escrita. Anote o título do texto, o autor, o ano de publicação e também as principais ideias que você identificou. Ao lado de cada ideia, vá incluindo ali uma breve explicação com suas próprias palavras. E, para que o seu fichamento seja realmente útil, utilize as suas palavras. Não transcreva as palavras do autor. Quando você faz essa interpretação, de fato, é mais fácil que você recorde o conteúdo do que quando você copia com as ideias do próprio autor. Também não esqueça de incluir as referências completas. Isso vai salvar muito tempo no futuro. Organize o fichamento por tópicos, por temas, que isso facilita a consulta quando você for utilizar o material para o seu estudo ou para a construção do seu texto acadêmico. E, hoje em dia, com esses recursos digitais, computador, internet e tantos outros aplicativos, é muito comum que as pessoas dispensem essas fichas físicas e utilizem fichas digitais ou ainda softwares para armazenamento dos seus conteúdos. Então, para esse efeito, as pessoas utilizam o Evernote ou o Google Docs, que servem como auxílios para essa escrita em formato digital. Outros recursos, para além desses que eu acabei de citar, temos também o Notion. Então, muitos pesquisadores têm utilizado o Notion para anotações e também para organização de ideias, mapas conceituais, planejamentos. Então, é um excelente recurso também que eu recomendo que você consulte. A vantagem de você manter o seu fichamento em formato digital é que você pode acessar em qualquer lugar, levar esses fichamentos, inclusive, no seu celular e também compartilhar esses fichamentos ou ainda fazer um trabalho colaborativo. Ou seja, você e uma outra pessoa, um outro professor, pesquisador ou até mesmo seu orientador que esteja pesquisando da mesma área podem montar fichamentos compartilhados. E assim, tanto você se beneficia como também os seus colegas desse material que você está produzindo. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido que o fichamento pode ser aí uma ferramenta muito poderosa para os seus estudos e para a sua produção científica. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais dicas sobre técnicas de estudo e muito mais. Aguardo vocês em uma outra oportunidade. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão de tema para o próximo vídeo, deixe aqui nos comentários. Eu vou adorar saber o que você pensa, o que você está compreendendo sobre os vídeos que eu estou disponibilizando no canal. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.